O edifício Lux Garden, inserido no empreendimento Benfica Stadium, é o mais recente projeto do Grupo Libertas, junto ao Estádio de Benfica em Lisboa. Terminada a comercialização do Lux Terrace, distinguido recentemente como o melhor imóvel de habitação, nos prémios CIL 2016, o Grupo Promotor lança agora este novo edifício, que vai ter 61 apartamentos. É um primeiro a pensar em luz, a pensar no conforto dos clientes. É um edifício classificado em jate de classe A. Tem tipologias de T1 a T4, entre 70 metros e 140 metros. Todos os apartamentos têm varandas, o que permite uma entrada a luz muito grande dentro das casas. Temos um espaço de jardim com cerca de mil metros quadrados, que inclui zonas de lazer, inclui um jardim infantil. Temos uma piscina coberta e panorâmica, com água aquecida. Temos espaços comerciais, porque é difícil irá ter algumas lojas. Os apartamentos têm várias opções em termos de acabamentos. É importante frisar o pavimento entre Carvalho e Nogueira. Relativamente às cozinhas, temos três opções de cores. Cozinha e equipe totalmente equipada, com materiais da Bosch, com equipamento Bosch. As casas de banho da suíte são de pavimento radiante. Penso que é importante na época de inverno. Espaço, luz e varandas generosas marcam o edifício, cujos preços se situam entre os 267 mil e os 770 mil euros. Com uma localização privilegiada, junto ao aeroporto, aos hospitais e ao Colombo, este vai ser o quinto edifício do empreendimento Benfica Stadium. A organização Benfica Stadium é agora um empreendimento, um conjunto consolidado, com vários edifícios habitacionais, com muito comércio à volta, muita tranquilidade, apesar da proximidade ao Estádio da Luz. E agora com o Luxury Flats, que é o empreendimento de apartamentos turísticos, com rendimento garantido, que estamos a finalizar e que deverá ficar terminado no final de 2016, teremos também mais movimento de turistas, teremos um novo restaurante, teremos muito comércio e, portanto, esta zona está a ficar completamente consolidada. O Lux Garden vai buscar o nome à generosa área do jardim que será criada para os futuros residentes. No topo do prédio, outra área de lazer, a piscina panorâmica aquecida com uma vista aberta sobre a envolvente. O Lux Garden tem a sua conclusão prevista para finais do próximo ano. O Lux Garden tem a sua conclusão prevista para a envolvente.